E aí pessoal, eu sou Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de PixelPlace.fam E dessa vez eu vou mostrar apenas uma área que eu tinha falado no último vídeo Que era para mostrar a área da BrasilPlace, que obviamente o Azuma me mandou as coordenadas Só que teve um membro da BrasilPlace que deixou o link na descrição, o link nos comentários, aliás Eu acabei esquecendo de pegar Eu gostaria de que algum membro da PixelPlace deixasse os links nos comentários para eu fixar na descrição do vídeo Embora que já tenha aqui mostrando, discord.io.brasilplace, que eu vou escrever a mesma coisa na descrição Mas eu quero o link convencional também E vamos dar uma averiguada aqui na área da BrasilPlace Para ver o que eles estão aprontando aí Então, vamos a ela Eu convoco vocês para deixar o like, compartilhar o vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo Nos ajuda para o vídeo ainda mais canal na nossa meta de chegar a 10 mil inscritos Mano, olha só o que me chamou a atenção antes de eu começar a gravar Vocês estão vendo isso daqui, ó Builds vs T-Series Aí quando eu clico Olha só o que me encaminha Olha o que me encaminha, velho Um vídeo do PewDiePie falando lasanha de... Aí tá esse vídeo aqui do PewDiePie Caraca, velho Usando esse vídeo aqui como referência, coisa doida Aí tem o Subscribe to PewDiePie, que eu imagino que é a mesma coisa É a confirmação de sub, né Confirmar e inscrição do canal Eu também vou deixar o meu Pronto Pronto, me inscrevi no canal do PewDiePie Mas a coisa tá ficando um pouquinho mais complicada pra ele, ó Olha só, 54.478 Se eu não me engano O Lucas falou que durante essa semana Essa briga aí tava um pouquinho menor que isso, eu acho Não sei, me atualiza aí se Antes desse vídeo que eu tô gravando agora Tava um pouquinho menor Do que isso aqui Porque eu tô meio desatualizado É que eu não tava muito ligado nessa briga aqui Do PewDiePie contra o T-Series Mas acho que tava um pouquinho menor que isso De 54.000 inscritos, a diferença Por favor, me ajude aí Enfim, mas eu acho que O PewDiePie acha que não vai resistir muito isso não Acho que esse T-Series vai passar Eu espero que eu erre Mas a tendência é que pode diminuir bastante isso daí Mas vamos no que interessa Vamos Não vou mexer linguiça com isso daí Vamos direto pro vídeo Então vamos aqui na parte principal, né Mostrando aqui o link Discord.com.br, como eu já citei E mostrando aqui a bandeira do Brasil Que já está concluída Olha só que bonita Só tem uma pequena Adição aí Se é que vocês me entendem É essa frase aqui Verás que o filho teu não foge a luta Na VoidZil tinha essa frase, né Lá no PixelZone Enquanto lá no BRZone não tinha Se não me falhar a memória Ou tinha, né Eu tô meio esquecido Mas acho que tinha nos últimos momentos do PixelZone Acho que tinha essa frase ainda Que tava sendo montada Ou já tava concluída Não sei Mas acho que tinha Me ajuda aí nos comentários Se você já tinha essa frase aqui Na bandeira do Brasil Eu acho que já tinha Mas Lá pro final do PixelZone Aqui as bordas Como vocês podem ver E agora vamos passar aqui No que que tem aqui nessa área Que é a BR Plus montou Olha só A curuminha E esse daqui Que eu esqueci o nome Que eu não sei Aí tem uma frase, né Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil Que é a Ou ficar a pátria livre Ou morrer pelo Brasil É o trecho do hino Do Império do Brasil E aqui é essa arte E aqui é essa arte de Rue Rue Nossa Aqui é muito tempo já Eu já até Eu já até esqueci De quem criou Mas acho que tá montando o nome aqui Zé Dogrinhas Eu acho que deve ser o cara Que montou Olha só Essa arte louca, velho Mano Essa arte é muito zica Uma das melhores Que eu já vi Olha só Mostra Todas aquelas artes Rue Rue Sei lá o que Aí tem umas adições aqui também Ó Do Zé Carioca Com seus olhinhos Coloridos Que cada vez lá no Pix Seus olhos Trocam uma cor Não sei por que Os caras devem ser Devem ser Daltônico em trocar cor Pra tentar combinar Com o Zé Carioca Uma hora era azul Uma hora era laranja Uma hora era Violeto Uma hora era rosa Era coisa de louco Aí tem lá O Pony Temos aqui O Canguru Canguru Rue Canguru Rue Aí temos Um cara Modena Banana Temos aqui O Corey Temos aqui A Curuminha Temos aqui O Rainbow Dash Do Mareiro Pony Temos o Zé Carioca De novo E várias E várias Artes Tem a favela aqui O Cristo Redentor Como eu já citei E a parte aqui Do Do Da Luba Imperial Atrás dele Cara Tá muito legal Essa arte antiga Boa das antigas Agora descendo aqui Pra baixo Apesar que tem coisa Aleatória por aqui Mas Tavam montando aqui A Luba Imperial Porque Obviamente que não vai ser A Bandeira Imperial Ou vai Eles estavam montando aqui As bordas Cara Mas eu não sei não Acho que vai dar confusão Ali Porque vai passar por cima De algumas artes Por ali A tendência Até que eles Deve ter parado Já né Não é a toa Que já escreveram aqui Azul Mais Sei lá o que Eu não vou Falar isso em português Que é feio BR Felipe GM Paulo Aí estamos citando Os nomes aí De quem estava montando Essa bandeira imperial Que deu treta Aí tem o Solca Temos aqui O Sorrisinho Da UDN Temos aqui O Ricardo Que deve ser Os outros envolvidos Que estavam fazendo A bandeira imperial Que estavam ajudando aí O Azuma E os demais Vamos ver se tem Mais alguma coisa Aqui pra cima Temos os nomes aqui Rodelícia Yang Se eu passar um pouco Mais pra cá Temos aqui A Curuminha Acho que aqui Pra cá Não tem mais nome Deixa eu ver se tem Mais aqui pra baixo Não Não tem mais pra baixo Aqui Só tem isso Da bandeira do Do BR Place Mas Eu não sei se eles vão Não dá pra saber Se eles vão Continuar A bandeira imperial Ou se eles desistiram Pra não criar treta Porque Ali embaixo Tinha coisa Tinha a Polônia ali Se vocês não perceberam Tinha uma faca ali Do Rio Grande do Sul Tinha outras facas Ali envolvidas E aí Criu essa treta aí E acho que Eles abortaram aí Esse progresso Da bandeira imperial Eu não sei se eles vão Fazer em outro lugar Eu acho que vai ser Muito difícil Porque não tá tendo Tanto espaço Então era só isso Que eu gostaria De mostrar pra vocês Da Brasil Place Me notifica Se esquecer de alguma coisa E olha só Enquanto o vídeo Tava rolando Tava 54.6 Agora caiu pra 54.2 A diferença Do Do De Então é isso aí galera Era só isso Que eu gostaria De mostrar pra vocês Da BR Place E vamos torcer E ajudar também A BR Place No que for necessário Eu peço mais uma vez Que O líder O membro da BR Place Deixe os links Nos comentários do vídeo Pra eu fixar Na descrição do vídeo Pra Todo mundo entrar E ajudar No que for necessário Ok O nosso link Continua o mesmo Tá galera Em relação Do Discord Porque eu criei Um canal de De chat Ali do Pixelplace.fone Onde todo mundo Pode ajudar Ali Em relação A nossa área Ou Fazer alguma coisa Da BR Place Também É só entrar lá E se divertir Espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Se você não é inscrito No canal Seja muito bem-vindo Nos ajude O progredindo A mais canal Na nossa meta De chegar A 10 mil inscritos Como eu já falei Se inscreva no nosso Discord Tem o grupo do Facebook Também E se você quiser Apoiar o canal Tem o link do Apoia-se Um grande abraço A todos Aqui Leonardo Santana Dizendo Até a próxima